Saudações, então vamos iniciar a aula 1 da disciplina de comandos e assinamentos elétricos. Então, nesta aula, na aula 1, vamos estudar nesse primeiro capítulo, capítulo 1, os motores elétricos. Então, podemos afirmar que o motor elétrico, os motores elétricos, são os elementos mais importantes ou centrais a serem acionados através dos comandos elétricos. Entretanto, obviamente, existem outros atuadores ou outros mecanismos na indústria que também são importantes para o funcionamento da indústria ou qualquer processo industrial ou alguma atividade que requer algum grau de comando elétrico ou acionamento elétrico residencial. Como cargas não rotativas, como resistências elétricas, indutores, bombas elétricas, que também muitas vezes funcionam através de motores, eletroímas e assim por diante, que também requerem comandos elétricos para funcionar, entretanto, que não são motores. Então, esse conteúdo está relacionado com o que está previsto na emenda do plano de curso, que pode ser acessado através desse QR Code. Então, nesse primeiro capítulo, onde trata de motores, vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar sobre diversos tipos de motores, motores monofásicos com capacitor de partida, motor de indução trifásico assíncrono, motor de duas velocidades, motor trifásico de rotor bobinado, dados de placas que vêm em um motor, em motores. Vamos falar das tabelas de motores, onde vem uma série de motores de um mesmo fabricante, cálculo da corrente nominal de motores, relação entre número de polos e a velocidade de motores, procedimentos e ensaios de rotina, que devem ser feitos em uma indústria, com motores geralmente maiores ou que requerem maior atenção do pessoal e das equipes de manutenção ou de instalação, exercício de fixação. Introdução Nesta aula, estudaremos alguns dos motores mais utilizados em acionamentos e aplicações industriais, comerciais e prediais, com o objetivo de rever o seu fechamento, no caso aqui, fechamento não é o fechamento mecânico, mas o fechamento elétrico, ou seja, as conexões dos terminais para que o motor funcione de alguma determinada forma, e suas funcionalidades mínimas, para a futura compreensão do funcionamento de sistemas de partida utilizados em comandos elétricos. Alguns motores citados, cuja aplicação é específica de alguns ramos da indústria, não serão estudados. Dos mais comuns utilizados ao longo desta aula, veremos numeração, de ligação, tensões de trabalho, entre outras informações importantes. Uma grande parte das aplicações em que um comando elétrico está envolvido, destina-se ao acionamento de motores elétricos. Por isso, tão importante quanto a capacidade de raciocínio, em termos de lógica de relés, é o conhecimento da gama de motores existentes, e suas principais características. O motor é uma máquina que transforma a energia elétrica em energia rotativa. Claro, tem os motores lineares, que nem sempre o motor é rotativo. Existem motores lineares que ele faz um deslocamento lateral, ou ele translada. Para isso, é conectado à rede elétrica de um sistema de acionamento. O sistema de acionamento pode ser comando elétrico, força e controle, chave de partida manual, é uma forma de acionar motores, chave de partida eletrônica, inversor de frequência, ou uma combinação destes vários sistemas. A gama de motores presentes no mercado é grande, dividida em dois grupos, sendo CA, corrente alternada, CC, para corrente contínua, e com divisões em subgrupos. O organograma representado abaixo mostra alguns tipos de motores de corrente alternada que podemos encontrar no mercado. Então, existem essas duas, três divisões principais dos motores de corrente alternada, que são os motores monofásicos, trifásicos e o motor universal. Dentro dos motores monofásicos, existem os assíncronos e os síncronos. Aqui dentro dos motores assíncronos, temos os motores de fase dividida, motores com capacitor de partida, capacitor em regime permanente, de regime permanente, campo distorcido e repulsão. Aqui dentro dos motores síncronos, temos a relutância e o motor a esterese. Dentro dos motores trifásicos, temos dois tipos, os motores assíncronos e os síncronos. Os motores assíncronos trifásicos, temos o MTI, que é o motor com rotor a gaiola, gaiola de esquilo, que conhecemos, o MTRB em anéis, motor trifásico RB em anéis. Aqui dentro dos motores síncronos trifásicos, temos os com ímãs permanentes, polos solientes e polos lisos. Então, aqui é um resumo dos principais tipos de motor de corrente alternada. Então, dentro dos motores a relutância, por exemplo, aqui só para ilustrar alguns exemplos, temos aqui o motor a relutância chaveado. Esse motor aqui, eu fiz o acionamento desse motor específico na minha dissertação do mestrado. É o motor chaveado, a relutância chaveado. Aqui temos um motor de indução trifásico, também tinha um parecido com esse, no laboratório, que acionava esse, a relutância. Servo motor, por exemplo, motor a relutância não chaveado, ou seja, esse aqui não precisa de um chaveamento para que ele funcione, ou seja, existe uma assimetria, ou existe uma assimetria da relutância no rotor para que ele forneça torque sem precisar fazer uma indução eletromagnética no rotor para fazer circular correntes induzidas, ou seja, ele funciona a relutância como um motor de passo. Aqui temos um motor de indução monofásico, aqui um exemplo de motor de passo, que é um motor especial, que precisa de fazer um chaveamento especial, porque ele funciona em corrente contínua, mas ele tem que ser chaveado usando um drive eletrônico para que ele gire, ou manualmente. Entretanto, para fazer o chaveamento manual, não vai conseguir colocá-lo em uma velocidade adequada ou a precisão necessária. Então, como exemplo, aqui temos esse exemplo aqui de como funciona, como é acionado o motor de passo. Então, aqui temos o drive, na verdade, o drive não, o dispositivo eletrônico, ou o circuito integrado, ou o microcontrolador, que cada uma das saídas aqui aciona um transistor diferente, aqui no caso são quatro transistores, que funciona como um drive, um drive ou interface entre a baixa tensão e pequena corrente da saída do microcontrolador para que chegue nas bobinas do motor de indução. Motor de indução, não, motor de passo. É importante se alentar e geralmente se coloca, por ter uma indução nessa bobina e ela armazena energia eletromagnética, então geralmente precisa de um diodo de roda livre para dissipar a energia armazenada no campo magnético, quando se fecha o chaveamento de cada um dos transistores. cada motor tem características que o favorecem para determinado tipo de aplicação, por exemplo, não seria vantajoso utilizar um motor trifásico como propulsor da bomba de água, por exemplo, de uma máquina de lavar. Por outro lado, um motor de campo distorcido utilizado como bomba de água de uma máquina de lavar jamais poderia substituir um motor trifásico de indução devido ao seu baixíssimo torque, ou seja, há que fazer uma avaliação do qual motor a ser empregado para cada uma das atividades ou tarefas industriais ou linhas de produção da indústria ou residencialmente. a partir de uma necessidade especial ocorrem modificações em projetos de motores e surge um novo motor com o qual pode surgir um novo tipo de acionamento. Então, a necessidade do profissional sempre está atento ao mercado e se ater às novas tecnologias que são lançadas e assim sempre propiciar ou fornecer à indústria a possibilidade de inovar e renovar para a economia de energia e aumento da produtividade. Por exemplo, o motor trifásico síncrono de imã permanente conhecido como servomotor é empregado como propulsor de dosadores em indústrias alimentícias necessita de um sistema eletrônico de acionamento assim como o motor de passo ele é similar ao motor de passo os motores de passo necessitam de circuitos lógicos para o acionamento e assim por diante. Na maioria ou na maior parte das aplicações da indústria comércio e residência são utilizados motores de corrente alternada monofásicos e trifásicos e em especial na indústria são largamente empregados motores de indução trifásico ou trifásicos de indução claro que residencialmente poucas pessoas têm redes trifásicas então isso já é uma limitação do emprego do motor trifásico em residências claro e é possível também comprar um inversor de frequência monofásico com entrada com entrada monofásica que gere três tensões trifásicas ou tensões trifásicas para acionar motores trifásicos residencialmente mas são dois investimentos e as pessoas geralmente evitam os fechamentos desses motores serão vistos nesta aula então o primeiro motor motor monofásico com capacitor de partida o motor monofásico com capacitor de partida pode ser encontrado em bombas de água máquinas de pequenas oficinas pequenos compressores entre outras aplicações a principal característica externa desse motor é o capacitor de partida preso ao estator conforme a figura abaixo ou seja aqui ele está preso nessa parte aqui ao motor ele fica dentro desse pequeno invólucro então esse motor precisa de um capacitor está mostrado aqui no diagrama elétrico então esse aqui é formado com duas bobinas principais um rotor em gaiola aqui uma chave ou interruptor centrífugo e aqui a bobina auxiliar que permite a sua partida claro essa figura eu creio que vai ser ampliada então essa figura agora foi ampliada então mostra duas bobinas principais cada terminal da bobina é numerado aqui terminal 1 terminal 3 ou seja é uma convenção fazer esse tipo de numeração então 1 com 3 da mesma bobina ou um condutor enrolado é uma bobina então ou um solenóide e o terminal 1 e 3 agora tem a outra bobina principal 2 e 4 aí essas duas bobinas podem ser arranjadas de forma a ficar em série ou paralelo paralelo de forma que o motor possa ser conectado a uma tensão maior e outra menor claro elas em série o motor pode ser conectado a uma tensão maior por exemplo 220 volts ao invés de 127 esse motor tem um capacitor de partida porque a medida que o motor depois que ele atinge uma certa velocidade uma chave centrífuga faz com que essa bobina auxiliar se retire do circuito desconect ou seja esse capacitor só funciona durante a partida do motor por isso é chamado de capacitor de partida com capacitor de partida alguns motores novos tem como marcação também os terminais 5 e 8 para o sistema auxiliar isso é verdade pode ser encontrado atenção há motores com capacitor permanente com bobinas 1 e 2 3 e 4 e 5 e 8 ou seja tem motores também que tem o capacitor de regime permanente ou seja ele não sai durante depois que termina a partida do motor depois que ele atinge a velocidade praticamente nominal esse motor esse capacitor sai e tem motores mistos que um capacitor é de partida e o outro é de regime permanente que permanece mesmo depois que o motor atinge a velocidade nominal claro geralmente na aula no laboratório eu chamo de dissecar fazemos a dissecação do motor onde fazemos os testes de continuidade com o omímetro e conseguimos identificar todos os terminais todos os terminais das bobinas do motor monofásico por exemplo e assim saber ou desenhar o diagrama dessas bobinas e como elas são conectadas quando o motor está funcionando em 127 volts ou 220 volts por exemplo ou 380 conforme o caso então fazemos essa dissecação através de um multímetro e conseguimos desenhar esses diagramas sem a necessidade de consulta a nenhum material auxiliar isso é muito interessante mas na aula prática no laboratório para ligar um motor monofásico a rede devemos nos certificar de que o motor possa ser conectado ao nível de tensão da rede ou que possa ser feitas ligações no motor que o levem a atender a necessidade de tensão no motor apresentado nota-se dois enrolamentos principais como eu falei e um enrolamento auxiliar ele auxilia na partida geralmente as vezes auxilia no torque quando no torque de regime permanente quando tem capacidor de regime permanente esse tipo de representação apresentado abaixo é encontrado nas placas de motores então aqui muita gente confunde pensa que a conexão esse desenho aqui essas interligações entre esses números são as bobinas não isso aqui são pequenas placas que podem ser parafusadas ou condutores ou seja aqui L1 é a linha de transmissão ou linha da energia da fase A por exemplo ou R e o neutro então isso aqui são condutores não as bobinas as bobinas tem que ficar conforme eu mostrei no slide anterior então entre 1 e o 3 então entre 1 e o 3 entre 1 e o 3 existe uma bobina aqui entre 1 e o 3 entre 2 e o 4 aí tem que fazer lembrar de quais são esses números ou fazer o teste continuidade com o ohmímetro e aqui essa conexão aqui é para o motor ligado em em 110 volts o mesmo motor e quando ele pode ser ligado em 220 volts no array 220 volts é a conexão a interconexão dos terminais das bobinas é dessa forma aqui ligo 5 com o 2 e o 2 com o 3 assim como ligo 6 com o 4 e aqui é a entrada aqui é a entrada bifásica da linha L1 e a linha L2 ou a fase A e B por exemplo aqui já é a entrada monofásica com tensões monofásicas entre uma linha e o neutro ou tensão de fase aqui é a tensão de linha então temos que ficar atentos a isso então se seguir essa lógica então entre o 1 e o 3 existe uma bobina aqui uma bobina entre 1 e o 3 entre o 2 e o 4 existe outra bobina e entre o 5 e o 6 existe uma bobina pode ser mas lá vai ter também o que o capacitor auxiliar se ela é a bobina auxiliar então lá tem um capacitor e uma chave em série uma chave centrífuga cada enrolamento do motor foi construído para uma tensão exemplificando 110 volts por exemplo a associação de dois enrolamentos em série permitiria ligar o motor a uma rede de 220 volts o enrolamento auxiliar neste caso será conectado em paralelo com dos enrolamentos em série ou seja quando fizemos a dissecação do motor constatamos exatamente isso então o enrolamento auxiliar quando está em 220 ele fica paralelo apenas a um dessas bobinas principais o que é muito interessante para ligar em 110 volts todos os enrolamentos conectados em paralelo inclusive o auxiliar essas conexões podem ser observadas na representação a seguir então associa as ligações das duas figuras da esquerda aos enrolamentos da figura da direita para compreensão elétrica das conexões então para entender o que eu tinha falado no início então entre 1 aqui podemos ver aqui entre 1 e 3 entre o terminal 1 e 3 existe uma bobina ou seja existe um condutor enrolado que forma um solenoide então entre 1 e 3 existe uma bobina então podemos desenhar a bobina aqui entre 1 e o 3 existe uma bobina aqui entre o 2 entre o 2 e o 4 existe uma bobina podemos desenhá-la aqui entre o 2 e o 4 existe uma bobina entre claro se você fizer um papel na sua casa ou no laboratório você pode desenhar mais longe esses terminais para que você desenhe melhor entre os 5 aqui tem 2 não os 5 ou seja só um deles é o verdadeiro esse 5 aqui na verdade ele fica oculto ele fica interno não acessível ao operador do motor ou quando você abre a caixa de terminais do motor não fica acessível só esse aqui esse 5 aqui que fica esse capacitor aqui de 193 microfaradays onde que ele fica então fica entre os 5 e os 6 então entre os 5 e os 6 tem o que temos aqui uma chave centrífuga e temos ainda o que o enrolamento auxiliar que liga ao 6 e o capacitor faltou mostrar o capacitor ainda existe um capacitor aqui ainda mas fica assim então lembre-se disso não confundir a bobina com o material condutor que interliga os terminais que são justamente esses segmentos desenhados que vem na placa também do motor esses segmentos desenhados que indica que é para curtir-circuitar esses terminais dessas bobinas seguindo esses números muita gente confunde isso então a mesma lógica pode ser feita na conexão em 220 volts é possível redesenhar esses terminais aqui para o circuito elétrico equivalente ficar mais fácil de visualizar então entre 1 e o 3 tem uma bobina então aqui para 220 volts tem uma bobina aqui entre 1 e o o 3 entre o 2 e o 4 também tem uma bobina entre o 5 e o 6 tem o que tem o que uma chave centrífuga se tiver um motor um motor um capacitor de partida um capacitor e uma bobina em série auxiliar que conecta ao 6 então essa é a conexão quando o motor está em 220 claro com o exercício vocês podem redesenhar isso aqui esse circuito para que não fique nenhum elemento de circuito um sobre o outro fica melhor de visualizar vocês podem redesenhar isso aí aqui a mesma coisa podemos redesenhar aqui da mesma forma então entre 1 e 3 existe o que uma bobina os terminais 1 e 3 do motor entre o terminal 2 e 4 existe uma bobina em terminal 2 e 4 existe uma bobina aqui interna do motor claro entre o 5 e o 6 internamente ao motor da carcaça dele em um local específico e aquele pequeno receptáculo receptáculo tem o que o capacitor então no terminal 5 internamente a ele tem o que a chave vamos mudar de cor aqui tem o que primeiro uma chave centrífuga um capacitor de partida e tem o que mais uma bobina auxiliar ela é responsável pelo torque inicial do motor monofásico sem ela o motor monofásico tem uma força eletromagnética pulsante que não define um sentido de giro quem faz essa definição é justamente a interação entre esse campo magnético com sentido único pulsante e um perpendicular a este colocado na carcaça do motor produzido por essa bobina auxiliar com um capacitor em série porque o capacitor adianta a corrente elétrica pela equação diferencial do capacitor como todos se lembram na base da teoria de sistema de equações diferenciais então adianta a corrente e ao adiantar a corrente adianta o campo magnético porque o campo magnético porque existe uma relação entre o campo magnético e a corrente elétrica logo então há uma defasagem angular entre o campo da bobina principal e da auxiliar e assim produzindo um torque líquido que impulsiona o rotor do motor monofásico fazendo com que ele parta e tenha um torque inicial depois que ele parte pode-se retirar essa bobina auxiliar que o motor vai ter um torque líquido e funciona normalmente há motores monofásicos que vem ligados internamente tendo apenas duas ou quatro pontas externas diferentemente do exemplo que tem mais pontas quando isso acontece normalmente não há a possibilidade de mais de uma tensão de alimentação ou de reversão do motor quando há todos os terminais disponíveis é possível fazer a reversão do motor o que é interessante também para e é uma experiência interessante que é fazer a reversão através de comandos elétricos e contatoras do motor monofásico muito interessante devem ser observadas as ligações recomendadas da placa ou manual do motor como o enrolamento auxiliar é desligado logo que o motor atinge certa velocidade e é responsável por tirar o motor da inércia ou seja inércia estática parada determinando o sentido de rotação conclui-se que para inversão de rotação o motor é preciso inverter a ligação da bobina auxiliar trocando o terminal 5 pelo 6 tem motores que é 5 e 8 então temos que observar olha a placa do motor porque tem motor que tem terminais 5 e 8 além disso será necessário esperar que o motor pare ou que a velocidade do motor seja baixa o suficiente para que o interruptor centrífico feche novamente então para você fazer reversão claro tem que esperar o motor parar para não haver uma reversão abrupta que pode comprometer a parte mecânica do motor ou elevar mais a corrente de partida motor de indução trifásico assíncrono o motor de indução trifásico assíncrono é o pilar da indústria moderna seja o motor trifásico simples com motor com rotor gaiola de esquilo de duplo enrolamento da lander ou rotor bobinado o princípio de funcionamento envolve a indução no rotor pelo campo girante do estator de correntes no rotor cujo campo tentará acompanhar o campo girante do estator então aqui temos alguns exemplos então aqui o motor aqui o estator do motor trifásico de indução aqui o seu rotor observe que o rotor aqui é formado por barras inclinadas curto-circuitadas que a gente chama de skilled skill que significa inclinado para que para que tenha um torque mais suave e mais contínuo menos pulsantes e aqui temos um estator de dupla camada ou de ou da lander eventualmente e aqui um rotor bobinado onde as bobinas são estendidas para fora do rotor por meio de anéis coletores para que possamos fazer uma interferência na resistência das mesmas para fazer um controle de velocidade do motor controlando esse o campo o campo induzido no rotor então em destaque aqui então temos aqui o motor com gaiola de esquilo então aqui a gaiola de esquilo claro que é preenchido por um material não condutor entretanto há uma injeção do alumínio para formar as barras curti-circuitadas ou cobre as barras curti-circuitadas formando a gaiola de esquilo aqui fica claro o formato da gaiola de esquilo com a injeção do alumínio por exemplo para formar o rotor aqui é um exemplo de duplo enrolamento ou da lander um motor que tem dois enrolamentos que permite duas velocidades distintas e aqui podemos observar então com mais detalhes os anéis deslizantes nas escovas de carvão essas escovas de carvão permitem retirar ou controlar as correntes induzidas através de resistências externas vamos ver logo em um circuito à frente para produzir o campo girante no estator realizamos o fechamento do motor segundo a orientação do fabricante e para atender nossa necessidade de tensão motores de seis nove terminais podem ser fechados para duas tensões diferentes motores de doze terminais podem ser fechados para quatro tensões diferentes a representação a seguir mostra os grupos de enrolamentos de um motor de seis terminais numerados por fase e fechados de acordo com a tensão da rede como é um motor trifásico então ele tem três bobinas então cada bobina tem dois terminais então três vezes dois obviamente seis então essas bobinas podem ser conectadas em delta então aqui essa numeração não é a mesma ou não representa a mesma coisa do motor monofásico então os números aqui dos terminais representam bobinas entretanto no caso a numeração é diferente tipo a bobina entre a fase R e a fase S aqui desse motor é um e quatro então a mesma bobina agora é o terminais um com quatro você pode fazer esse teste através do teste continuidade que o teste continuidade é a alma básica da identificação de circuitos elétricos dentro de uma máquina sem a necessidade de abrir a máquina já o terminal dois e cinco representa uma bobina e o três e seis são os terminais de outra bobina aqui no caso fazendo essa conexão forma-se um delta um delta elétrico e não um delta necessariamente geométrico é importante seguir essa numeração porque se você inverter por exemplo o um e o quatro do ponto de vista dos circuitos elétricos não vai haver diferença mas no motor como há uma interação de campo magnético gerada por esses indutores essas bobinas pode haver uma distorção no fluxo magnético que interage o rotor e o estator da máquina e pode fazê-la vibrar ou não funcionar adequadamente então há que seguir essa numeração aqui agora a conexão do motor para a conexão em Y no caso funcionando em 380 volts por exemplo o motor então ele está conectado agora em Y então ele pode receber uma tensão mais elevada então existe também no ponto de vista de acionamento é um ponto muito importante que é quando o motor está ligado em Y em uma tensão mais baixa na tensão de 220 volts a corrente é mais baixa o torque é mais baixo mas a corrente é mais baixa aí que entra um dos principais o mais básico do acionamento de motores e comandos elétricos que é a partida estrela triângulo que inicia o motor conectado as suas bobinas na forma do Y e dinamicamente ela muda para o delta entretanto a tensão é a mesma não confundam a tensão é a de 220 não vai mudar a tensão a conexão do motor que vai estar preparada para o 380 mas vai estar conectado no 220 na partida do motor qual o objetivo? reduzir a corrente de partida do motor e assim reduzir o impacto na rede elétrica dentro da indústria e fora dela também reduzindo o afundamento de tensão porque quando há uma corrente elevada na partida do motor quando ele está em carga mecânica no eixo então requer uma elevada corrente e assim pode fazer um afundamento de tensão fazendo com que desligue outras cargas ou a iluminação pisque a uma oscilação na intensidade das luzes principalmente as antigas que não tem mecanismos eletrônicos para funcionamento então pensem exatamente o que eu estou falando então esse aqui é o princípio base do motor está relacionado ao comando então tem que entender o motor para entender porque existe aquele comando daquela forma cada grupo de bobinas por exemplo suporta uma tensão máxima de 220 volts agora nesse caso aí portanto fechando o motor em triângulo devemos ligar o motor a uma rede com tensão máxima de 220 quando ele está em triângulo se fecharmos o motor em estrela podemos ligar o motor a uma rede trifásica de 380 pois ainda assim de acordo com o fechamento teremos 220 nos grupos de bobinas do motor ou seja não vai ultrapassar o valor da tensão máxima que cada bobina suporta então 380 volts vir por raiz de 2 vai dar exatamente 220 volts então quando liga em Y você pode a cada bobina suporta 220 então basta resolver pela lei dos cossenos você pode resolver essa através dessas tensões fasoriais e deduzir exatamente isso pela lei dos cossenos pode fazer a mesma conta aí que é importante que esse é o truque para reduzir a corrente partida embora o motor esteja fechado né para receber uma tensão 380 você o coloca na tensão 220 assim reduz a corrente partida que é o truque para reduzir a corrente partida então é um truque muito inteligente nessa questão de comandos e acionamentos elétricos de motor motores trifásicos ligados em plena carga mecânica no eixo quando o motor parte a vazio sem carga mecânica no eixo claro que a corrente partida não vai ser tão elevada nas placas dos motores de indução trifásica assíncrona encontramos as ligações no formato representados na figura abaixo mas as tensões e ligações são as mesmas então aqui está em y380 ou seja vamos prestar atenção y380 então entre o terminal 1 e 4 existe uma bobina então esta aqui está ligada em y veja o y se formando entre o terminal 2 e 5 existe uma bobina então eles curto-circuitaram os terminais 4, 5 e 6 entre o terminal 3 e 6 também existe uma bobina então para formar o y claro tem que se curto-circuitar os terminais 4 e 5 5 e 6 assim formou um y essa ligação é em 380 para o delta a mesma coisa então existe uma bobina entre o 1 e o 4 uma bobina entre o 2 e o 5 e uma bobina entre o 6 os terminais 6 e 3 do motor a mesma lógica funciona internamente internamente do motor aqui o desenho interno aqui na direita então existe também essa nomenclatura W1 e W2 então entre o W1 e o W2 existe o que? são os terminais 1 e 2 de uma bobina entre o terminal W1 e W2 existe também uma bobina bobina que passa a corrente elétrica e gera o campo magnético por que o motor funciona entre o 1 e o 2 também existe uma bobina então existe também notamos que 1 equivale ao terminal 1 o 2 ao terminal 4 V1 ao terminal 2 e V2 ao terminal 5 W1 ao terminal 3 e W2 ao terminal 6 e claro quando o motor está funcionando no fechamento em delta ele suporta apenas 220 volts porque cada bobina nesse caso aqui é de 220 volts é importante também guardar a numeração aplicada às bobinas das fases então 1 e 4 e 7 e 10 para as bobinas da fase R 2 e 5 8 e 11 para as bobinas das fases S 3 e 6 9 e 12 para as bobinas da fase T R S T essa numeração é padrão e só é substituída pelas letras U W e V ou U V e W X Y e Z outras que são usadas acrescidas de numeração ou letras para a sequência observação as nomenclaturas L1 L2 e L3 são muito utilizadas atualmente no lugar de RST o nome para as linhas não terminais está falando das linhas as linhas que chegam no motor de uma rede trifásica RST a seguir vamos conhecer vamos conhecer as ligações possíveis para um motor de 12 terminais conforme aqui ao lado considerando que cada bobina suporte em duplo triângulo a tensão de alimentação seria de 220 volts em dupla estrela 380 volts aqui é duplo triângulo duplo triângulo aqui dupla estrela e em estrela totalmente estrela triângulo 440 volts que é aqui esse aqui e em estrela estrela série né cada elemento da estrela em série essa aqui forma suporte a tensão de 760 volts claro isso aqui geralmente não são tensões residenciais apenas em Goiás que chega a 380 e 220 e aqui no estado do Pará 110 220 volts então com mais detalhe então esse aqui é um delta duplo pode-se observar que forma dois deltas um delta dentro do outro pode-se dizer com os terminais interconectados das bobinas então é um delta duplo então esse motor pode ser ligado no máximo a tensão de 220 volts se for colocar tensões maiores que essa pode queimar as bobinas porque cada bobina aqui nesse caso suporta apenas 220 volts duplo triângulo de 12 terminais terminais então aqui agora nessa ligação a dupla estrela de 12 terminais então são como se fosse 2y em paralelo 2y em paralelo um sobre o outro com a interconexão no meio central então esse aqui suporte 380 basta multiplicar os 220 vezes a raiz de 3 que vamos descobrir que as tensões entre aqui os terminais ou tensão de linha é de 380 volts aqui entre as tensões de cada entre cada linha vai ser de 380 volts entre a fase R e S entre a ST entre a R e A T quando é conectado em triângulo em 12 terminais triângulo normal não duplo triângulo notamos que o motor suporta 440 volts claro que cada uma das bobinas suporta 220 como elas estão em série então 220 mais 220 podemos chegar no máximo a 440 volts entre uma fase e outra entre uma fase R por exemplo e a fase S ou entre cada uma das fases então essa é a conexão do delta normal em um motor com 12 terminais ou 6 bobinas agora aqui em estrela com 12 terminais suporta 760 volts claro então aqui em um entre um neutro e uma fase temos quantos volts 220 mais 220 440 440 volts basta usar a lei dos cossenos então temos 440 aqui também e agora basta fazer a conta aqui usando a lei dos cossenos que vamos obter o valor de 760 volts ou simplificando basta multiplicar os 440 vezes a raiz de 3 440 vezes a raiz de 3 que você vai obter o valor de 760 aproximadamente existem ainda motores trifásicos de indução com rotor em gaiola de esquilo de nove terminais projetado para situações especiais em que há necessidade de duas tensões no rotor sendo uma o dobro da outra podemos encontrar por exemplo motores YY barra delta para 380 e 760 volts e delta delta barra delta para tensões de 220 e 440 volts um motor de 12 terminais pode ser utilizado em substituição a um motor de nove terminais fechando-se uma das estrelas ou um dos triângulos possíveis a figura a seguir como exemplo podemos observar as ligações encontradas na placa do motor para os dois modelos então aqui temos as informações para os dois modelos aqui é YY 380 volts modelo 1 10 11 e 12 são fechados em Y internamente 10 11 e 12 ou seja ele nem está sendo mostrado aqui nesse diagrama ou seja são internamente agora claro você tem que olhar qual é o terminal de cada um deles o 10 é o terminal de qual bobina o 11 é o terminal de qual bobina do outro lado tem qual número qual número tem do outro lado da bobina onde um terminal tem o número 10 a outra tem o número 11 a outra 12 então é possível fazer também o mesmo desenho que eu fiz para o caso do motor trifásico e do monofásico aqui para 760 o caso para 760 as conexões aqui delta delta 220 seria um bom exercício fazer esse desenho interno para esse caso aqui como ficam as bobinas conectadas para visualizar os deltas e os y e assim por diante aqui é o modelo 2 10 e 2 11 e 3 e 12 e 1 fechados internamente e aqui o delta para 440 volts então é um bom exercício fazer esse desenho interno das bobinas para visualizar o circuito elétrico correspondente quando uma aplicação necessita de um motor com duas possibilidades de velocidade podemos citar duas opções em termos de motor sendo motor de duplo enrolamento e o motor da lander o motor de duplo enrolamento possui dois enrolamentos distintos dentro do motor do mesmo motor e fazemos essa representação aqui essas são duas possibilidades de símbolo para um motor de duplo enrolamento então toda vez que vemos um motor com representação dessa podemos concluir que são motores de duplo enrolamento pode ser um motor de duplo enrolamento então cujo enrolamento 1 o 1 o v1 e w1 então aqui está o 1 v1 e w1 e o enrolamento 2 que é o 2 v2 e w2 o 2 v2 e w2 independente 6 polos note que nesse motor a relação entre as velocidades é maior que 2 maior que 2 então 1 como eu tenho só 6 polos 6 e 2 polos ou 4 polos 2 polos então a relação entre a velocidade é maior do que 2 um é o dobro da velocidade do outro dependendo da configuração desses enrolamentos para utilizar o motor basta energizar adequadamente um relamento com a velocidade desejada e isolar o outro as outras pontas das bobinas outro motor de duas velocidades é o da lander no qual há apenas um enrolamento e de acordo com a ligação efetuada obtemos por exemplo 2 ou 4 polos então como o motor depende do número de polos a gente vai ver o que é ainda então dependendo da ligação ele vai ter 2 polos ou 4 polos eletricamente falando então ele vai girar em duas possíveis velocidades notar que uma velocidade será o dobro da outra quando depende do motor depende do número de polos em cada um desses enrolamentos note que nesse caso vai ser o da lander o dobro no motor representado ao lado nesse caso aqui para dois polos fechar o A V A e W A em estrela e energizar o A o B V B e W B para quatro polos energizar o A V A e W A e isolar as outras pontas motor trifásico de rotor bobinado é um motor um pouco ligeiramente diferente como o próprio nome já conduz a dedução no motor trifásico de eixo bobinado temos um rotor com bobinas conectadas ao meio externo por um conjunto de anéis e escovas ao aumentarmos a resistência do rotor com a inserção de resistências externas em série com o enrolamento do rotor reduzimos a velocidade do motor então aqui conforme mostrar nessa figura vamos ampliá-la note que aqui agora com essa figura ampliada temos aqui mostrando os anéis coletores e um banco de resistências que podem ser acionados por contatoras K2 e K3 e K1 K1 é para ligar o motor vocês vão aprender ainda para frente na disciplina essa disciplina de comandos elétricos e acionamentos comandos e acionamentos elétricos K1 vai permitir ligar o motor ou energizá-lo aqui temos ainda vocês vão aprender que é um relé térmico aqui temos os fusíveis na entrada para proteção e aqui os anéis coletores esses anéis coletores levam com as escovas de carvão levam a corrente das bobinas do rotor para fora para que elas passem ou não por bancos de resistência ou seja pode fazer uma redução da corrente controlando ela ou reduzindo assim alterando a velocidade do motor observe que não tem uma fonte de tensão externa quando tem uma fonte de tensão externa que pode ser aplicada as bobinas do rotor é chamado de motor síncrono e ele gira em velocidade síncrona ou seja sempre com a velocidade determinada pela frequência da rede no caso do motor de indução que é esse aqui o caso sem essa fonte o motor geralmente tem um escorregamento então não gira na velocidade síncrona se estiver apenas K2 ligada e K3 desligada note que as bobinas do do rotor estarão curtos circuitadas aqui e a resistência vai ser a mínima possível quando K2 estiver desligado aberto e K3 estiver curtos circuitada temos essas resistências aqui esses primeiros conjuntos de resistência em série com as bobinas ou seja aumentando a resistência das bobinas do rotor e assim reduzindo a corrente induzida pelo pelo estator no rotor e quando K2 e K3 estiverem desligadas K2 e K3 que são as contatoras a resistência vai ser máxima vai ser máxima e vai ter esse conjunto de resistência em série com esse conjunto de resistência em cada uma das fases do rotor logo a resistência vai ser máxima então vão ter três níveis de resistência o nível de resistência apenas das bobinas desse primeiro banco e em conjunto do banco um mais o segundo banco de resistência então assim controlando a velocidade do motor através do controle dessa corrente que circula no rotor A figura ao lado mostra o símbolo do motor do motor bobinado temos então velocidade máxima com o rotor KLM fechado em estrela e velocidade menores de acordo com a resistência inseridas em série com o enrolamento do rotor então aqui o KLM quando você curte o circuito aqui a resistência mínima veja que esses terminais está conectado diretamente aqui no símbolo pelo menos no rotor claro que tem as escovas de carvão e os anéis coletores mas aqui a conexão indica que essas bobinas são terminais esses terminais são da bobina do rotor e esses aqui são terminais da bobina do estator olha estão conectados olha aqui na carcaça do motor né aqui no símbolo e o PE é a proteção que é o fio terra claro e quando não está crucificado tem resistências em série né aqui então é uma forma de afetar o campo né induzido no rotor além do tradicional sistema de aceleração rotórica outro ensaio interessante com o motor de rotor bobinado é o teste da interação eletromagnética ou conversão eletromecânica de energia entre dois motores conforme a figura ao lado então aqui esses motores são ligados por dois disjuntores né ou dois acionamentos ou disjuntor motor trifásico então liga aqui o campo as bobinas de campo de um motor nas bobinas de campo do outro motor é um experimento interessante e o que que ele diz vamos mostrar o que que diz esse experimento quando corretamente executada ao ligar os dois disjuntores motores os dois motores ficarão parados interessante e qualquer movimento aplicado ao eixo do motor 1 será reproduzido ao eixo do motor 2 ou seja o motor vai copiar o movimento realizado no eixo de um motor no outro motor ou seja quando você necessitar que dois mecanismos funcionem em sincronismo duas rodas por exemplo ou alguma coisa desse tipo esse sistema vai copiar as informações do motor para o outro como se fosse um motor controlando o outro então dá para pensar em alguma aplicação desse sistema o que é interessante é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto